Salve quebrada, como é que vocês estão aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Esperar o ônibus passar né, pra não me atrapalhar Todo dia que tem conteúdo pra você, já desceu o like aí, então tá beleza, eu nem falo mais nada porque vocês já estão ligados Vamos pegando aqui logo a nossa lista dos salves, que é o que a galera realmente gosta, de verdade Porque tipo assim, a gente tá aqui exatamente pra colocar rima boa, essa é a nossa função Por isso que o primeiro que eu vou mandar hoje é o Marlon Militão, ô louco velho Com certeza tá acompanhando o canal e tá aqui dentro do nosso âmbito Por isso que depois do Marlon, o salve é da Elisa Cândido É meu mano, mandando esse salve aqui não tem nem como fazer movimento de esquiva Por isso que depois o salve vai direto pro Caio Silva E muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis Pra ver se é isso tudo mesmo Ah gordão, você nessa gás Você desafiou o Johnny, eu sou tudo isso e muito mais Você vai vendo que bateu de frente e você vai ficar pegado Acabo contigo tranquilo gordão, fazendo veste improvisado É, você sabe meu mano, eu faço veste improvisado Eu vou fazer contigo igual você faz com a cadeira Eu vou te deixar amassado Para que o mano sequela vai fazer comigo o que faz na cadeira Oxi, o Johnny senta nela Você na maldade desafiei pra ver se você é isso tudo mesmo Ele é tudo e muito mais, Johnny é tudo mais ou menos É, ó esse daí é do gordão Porra, tá vacilando porra, tetudão Falou que eu vou sentar na cadeira Meu mano, esse é o clima Realmente eu tava sentado na cadeira Amassou minha cara quando você sentou em cima Não, a história não foi bem assim Você falou sobre cadeira Você vai sentar em cima de mim Peraí rapaziada Se eu fosse o Pokémon era o Dig Puff Fica à vontade MC Johnny Porque eu não sou a cadeira, eu sou o Puff Você não é o Puff, gordão Você não é o Dig Puff Eu chego tranquilo, eu chuto o seu nome Você falou que tu é um Puff Não, gordão Vai vendo como é que vó rima É bem vagabunda Se fosse Pokémon você era o Charizard Já que tá com fogo na bunda Eu não tô com fogo na bunda Mas que pederastia Pelo que eu sei não fui eu Que cheguei nesse palco Falando que aceita pros cria Cê não é maldade Está animando você se fogue eu Olha a vingança O rei do tanque vingando o rei do poliseu O rei do poliseu Se não é maldade Você vai tomar um pau Quero que se foda o rei do tanque Fala comigo esse campeão nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel Mano eu sou verdadeiro Eu nem sou de fazer isso Mas pelo bicho Cê já gozou do pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado Ganhou mesmo Porque o neo não foi E pro neo não ir Você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer Sem maldade você comprovou A plateia pode ver Sem a maldade mano Por isso que cê sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser neo Mas o Johnny nunca vai ser oroche Eu não quero ser oroche na trilha Eu quero ser o Johnny Cusão Você vai vendo o Johnny um milha Porque você sabe o Cusão Vai, strade Ai, não entendi essa tua rima que legal Tua primeira rima é falar do tamanho do meu pau Vou te gastar Quer dizer que se meu pau fosse maior O Dreca ia gostar Que maldito Que carro Que carro Vai, Dreca Continua chamando atenção Com o buga na cueca Isso aqui é habilidade Século XXI Viva a habilidade Viva a versatilidade Viva a integração Eu sou o Cusinho Tá na minha mão Na moral Mentira Na tua mão tá o meu pau Aqui na linha Do que é lacrar Batalha com a devilzinha Volna 3,2,1 Diva Tá ligado mano que eu sou efervescente Devil É o diabo que está na tua frente Desse jeito eu diefe Residente é vil Cê perdeu e cê nem viu Não conduz, você é o diabo, eu sou filho de Jesus Perante os meus, toma tiro da metralhadora de Deus Fraco, ele é ruim, até de improvisado Quando Deus te desenhou, ele tava cagando É igualzinho a tu rimando Eu sou pique doutor Fritz Aí ô criança, hoje né, The Voice Kids Ah, desse jeito que eu falo no proceder Olha eu virando a cadeira pra você 3, 2, 1, viva! Na verdade, perante o Scria, o papo tava ficando maneiro E tem que vir perder a chia Até porque, na simplicidade, por isso não chega em lugar nenhum Não tem versatilidade Aí cê tá ligado aí, parceiro E aí, ele elabora Seu pressa ele foi tão ruim Que ele levantou e foi embora Muito não me incomoda Você tá pronto hoje, eu vou te matar na roda Levantou e foi embora Cê sabe, eu tô no momento Sua dádiva hoje foi ser crítico do movimento Levantou e foi embora Voltou, falou, chadão Que se não ouviu um cantinho Dizendo que é campeão Porque eu sou campeão E quando eu falo isso, otário, eu não falo em vão Ele levanta e foi embora, isso é normal Pelo visto o Gomes é pastor da Universal É pastor da Universal, eu tô na brecha A minha festa se chama Batalha na União Ô DJ, eu vou matar o Loki A gangue dele tem drip, a nossa gangue tem trope Eu faço improvisação, sua gangue tem trope Pra mim você é um cuzão, a AC tem drip e beat Pra sua visão, sua gangue tem drip A minha tem disposição Sua tem disposição, só que essa é a viagem O primeiro a disposição é manter coragem Sua gangue tem disposição, linha de caderno Tô disposto a colocar o céu dentro de um inferno Só que você deu pra lá, não viu meu disco otário No inferno eu já tô lá, pode parar Se eu derro ela, não fala de coragem Não é com coragem, você é uma cadela Eu não sou uma cadela Meu mano inteligente, você não é o rei do inferno Tem Cerberus na sua frente Ele é o dono do inferno E eu vim te exorcizar O Gomes ensinou, o Constantino é a rezar Você da palha, ele rezando Pelo amor de Deus, tirem o Gomes da batalha Meu mano, cê se ferrou É do réu e foda, eu sou o salgueiro lutador Viu que você não anima? Gosta, serve pra dobo Só que não serve pra rima É por isso que você não elabora Você não serve pra rima Rira e já cai fora Então mano, tu tá de gracinha Espera mais um pouquinho Eu vou embora com a folhinha Porque sabe meu mano Que no freestyle eu sou sábio Com a folhinha, com seu coco E com a sua BMW Tudo bem Sabe que eu faço freestyle E já convém Porque suas rimas são fãs Pode roubar a BMW Que eu fico aqui e comemoro com meus fãs Olha só esse idiota Dente trancão que assorriu comemorando a derrota Cê sabe que esse é o fim Você vai ver no final seus fãs gritando papi Só que eu mandei a rima, tô prevalecendo Por que cê não me respondeu Johnny MC? Cê tá tremendo? O que tá acontecendo? Nascido Palanque Acho que eu botei medo no rei do tanque Calma não se acostuma Fez as gracinha Veio com o flow devagarzinho No final mandou porra nenhuma Porra, Cante Vem com uma rima muito mais elegante Eu gostei do seu verso Não me desespero Só não se esquece Que pro porra nenhuma Tá um a zero Toma esse fatality Quando eu tô aqui no tubo Cê sabe que eu chego no brutality Não vou esquecer Você é uma fraude E você não esquece Que já é o segundo round Ganhou o primeiro Não dá nada Só tá ganhando um roubado Igual que fez com a rainha Do tio Lala Cê vai começar a jogar Cê não foi verdadeiro Ah! Esse é o segundo round Cê não foi verdadeiro Falou nada com nada Você não foi ligeiro É o segundo round E eu sou sorrateiro Pelo que eu tô vendo Não vai chegar no terceiro Você fala de algum, você é comum, e é que eu sou verdadeiro. Então, prepara porque eu não tô pronto pra essa guerra, mas eu sou guerreiro. Você consegue me entender? Por isso mesmo, rima detesta. Eu sou guerreiro igualzinho a algum, e com a mira perfeita igual Chossi na selva. Ai, eu rimo até amanhã, pode ser guerreiro igual a algum, mas não seria nada sem a Yes Sir. Então tio, começa a entender que por trás de um grande homem tem uma mulher para saber. E eu reconheço isso, por isso você sabe que eu já chego no fim. Todo homem precisa de uma mulher, por isso que eu e você tá aqui. Eu reconheço que não seria nada sem a Sam, mas você sabe que agora eu represento até os palmares. Por isso que só em ação do vento eu te mando pros ares. Sim, eu tô aqui, há muitos anos disseram que eu não era capaz. Sim, estamos aqui, mas depois de hoje você não está mais. Pra você entender que a rima evapora. E estávamos aqui, pretérito do passado te mandar embora. Eu tinha muito sentimento, eu, minha mãe e meu pai numa casa vazia. Você consegue entender essa fita? Você sabe que sentia dor. Não tinha comida, não tinha fogão, não tinha roupa, mas tinha muito amor. Não tinha nada, porque a casa era igual a sua rima, uma casa engraçada. Olha meu parceiro, por isso eu já perco esperança. Você acha que vai ganhar de mim mandando pote com cantiga de criança? É, com cantiga de criança, e foi assim que vários prais explodiu. Independente de ser criança, a vida é uma canção infantil. Eu reconheço, era igual a eu, uma casa engraçada. Você sabe o conteúdo, era uma casa engraçada que não tinha nada. Fiz rima e conquistei tudo. A verdade é que eu apresento a bala. A vida é canção infantil, mas o abuso dela te leva pra bala. Pra você entender que a vida é entre brecos e barreiras. O abuso dessa canção te leva até tomar algumas madeiras. Me levando pra bala, você sabe que agora é o conflito. E quando eu fui lá pra bala, trombei a freestyle, mano, sempre digo. Eu trombei a Samara, você sabe que eu não corro perigo. E daí eu falei, cê topa um ré pela Claro, aprende contigo. Você trombou a Samara, e esse que a casa cai. Digamos que a Samara é o rap, ela perguntou, por que me trai? Se eu começo a entender, meu parceiro então pega a visão. Porque você tinha um compromisso, mas acabou de cometer traição. Nunca eu cometo traição, pois você sabe que essa questão. Aliança não defina amor, o que defina amor é que tá no coração. Por isso mesmo sabe que eu não sou cruel. É igualzinho o beat e eu, se não tem uma aliança, mas nós é fiel. Meio em outros corações, pra mim tanto faz. Você sabe que é um garoto tolo, vai ouvir um bolo. Então vou deixar essa massa crescer, que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo. Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho, quando eu rimo é medonho, medonho. Eu tô pronto crui pra acabar com o seu sonho. Esse é o erro desses cara, que não entende que quando eu rimo é com zelo. Coração mais gerado que gelo. Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo? Por isso que agora você apanha, você não entende e acabou a graça. Pode pegar a sua única fatia desse bolo, mas não esquece de quem que bateu a massa. Ei! Eu não esqueço de quem bateu a massa. Pelo amor, não vim compor. Cê tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador. Ei! Cê sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade. Não rimo pela metade. Quem é despertador eu desperto criatividade. E desperta o meu sono com cromossomo, por isso é um enrustido. Ó, 5 horas o canto, nossa, tenho que acordar. Imagina eu, 5 horas e nem ter dormido. E tem... O risco que agora eu vou te explicar. Tem quem acorda quando o galo canta. E tem quem que canta com o galo acordar. Cê tá com sono? Tudo bem. Sabe bem que você não entrosa. Se o guri tá com sono, hoje eu vou botar ele pra dormir. E a cama vai ser o Ana Rosa. Eu tô aqui sinto o peso da minha bagagem. Eu sou um poeta. Isso te acerta é a mensagem. Eu começo porque o Gomes não tem coragem. Pra apanhar de mim que pagaram sua passagem. O Gomes não tem coragem. 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 Eu não tenho pra apanhar. Sou da periferia. O Gomes não fica triste pela falta de poesia. O Gomes não tem coragem. Pagaram pra na passagem pra eu vir fazer história Isso aí, todo mundo entendeu Quem tá na sua frente hoje é o maestro do poliseu Aquele que bate quando anoiteceu Já que tu é de Brasília, hoje eu te guardo no museu 3, 2, 1, 1 Para a cade do poliseu, nem que eu queria Mas eu acabo por maestros, sou o dono da sinfonia Eu vou voo voo, pode vá Me guardam no museu as melhores obras de arte, então lê Ó, eu vou fazer uma poesia, vocês prestaram atenção, ele falou que é o maestro da sintonia, por isso eu sou o anjo do apocalipse, a cara do Playboy protagonista em Netflix. Oi, olha o Playboy, essa é a disciplina, só que quem enxerga minha cara nunca observou minha rima, hoje eu vou te entender que sua viagem é bela, me diz o Playboy que faz história da favela. Onde você faz história? Mano, eu vou falar Esse amigo rima, mas eu posso argumentar Você não tá no Mandela, na favela e o Guarujá Qual favela que você foi? Porque eu nunca te vi pisar Rima de 3, 2, 1, rima! Não é uma contradição, não é o meu, não é o MC Superfit na favela, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo eu vou te explicar Eu piso na favela, porque de onde eu venho Os menores sabem burrar Sessos Vem para a palma, rapaziada Vem para a palma, espete Vem para a palma, geral, geral Caralho Oi, ai, ai, ai Falei pra você que a rima está legendada Vocês não acreditaram? Muito obrigado aí pela força Já vou acessar a nossa lista de salves aqui Porque hoje veio várias rimas com legendas Agora, se vocês gostarem, eu não sei Por isso mesmo que eu vou mandando um salve aqui já Que é minha obrigação por Samuca Play Pediu um salve e não deve estar de brincadeira Logo em seguida dele já tinha o Pablo Oliveira Satisfação, tamo junto a pé de carro e de bicicleta Manda um salve aqui pro Iago Campos E aí a lista tá completa Muito obrigado, muito obrigado aí quebrada Aqui é TH do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo Obrigado pelo like Obrigado por...